Música Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui no Complexo de Cachoeiras do Arco-Íris, aqui em Lima Duarte, Minas Gerais, próximo aqui a Rio Preto, próximo a Santa Bárbara do Monte Verde, para fazer uns vídeos aqui nas cachoeiras. Espero que vocês gostem e fiquem com a gente. Bora gravar? Música Música A senhora Itangélica já está ali fazendo suas mídias. Música 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 A força da água e as pessoas que vão lá embaixo, deve estar massageando legal. E outra coisa legal também, ó, é essa entradinha. Já é bem próximo mesmo da recepção, com uma cachoeira de fácil acesso. Coisa de dois minutos da recepção até aqui andando. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Que beleza. Vamos começar uma trilha agora, bora dona Angelica? Bora. Agora nós vamos para outras cachoeiras do complexo aqui do arco-íris. Aqui inicialmente a gente chegou, foi ali, tem o restaurante, a cachoeira do arco-íris que é a primeira. A entrada e logo em seguida a gente já consegue pegar uma trilha de caminho. Estamos chegando aqui em mais uma cachoeira. Cachoeira do Alto, vou mostrar para vocês. Então, descida para Cachoeira do Alto, depois a gente vai continuar o trajeto para as outras cachoeiras. Sinalizado com corrimão, então facilita bastante a vida de quem visita a cachoeira aqui. Para quem quiser vir aqui ou dar referência de Rio Preto, por exemplo, nós colocamos o GPS com a cachoeira mais conhecida, que é a cachoeira do arco-íris. E o GPS deu para a gente 44 quilômetros. Então, são 44 quilômetros saindo de Rio Preto. Passa por Santa Bárbara do Monte Verde. Então, quem já está em Santa Bárbara do Monte Verde consegue acessar mais fácil. Tem pessoas que podem vir por Juiz de Fora e aí pega uma BR e aí desce de Lima Duarte para a cachoeira do arco-íris. Então, tem várias possibilidades. Mas para quem vem da região de Rio Preto, Valença, esses cantos ali, quando chega em Rio Preto até aqui, 44 quilômetros. Estrada de asfalto até a cidade de Santa Bárbara. Depois, alguns quilômetros mais, uns 14, 15 quilômetros de estrada de chão, que não está tão ruim. Achei que pudesse estar pior, mas também não está tão boa. Então, tem que vir com cuidado. Mas são por aí, 44 quilômetros. Asfalto e estrada de chão. Nós estamos chegando em mais uma cachoeira. Vou mostrar para vocês aqui à frente. Então. Não quero dormir, porque eu tenho algo para provar. Eu tenho que tomar o que eu odeio e finalmente fazer a move. Eu acho que você e tudo o que você não faz. Eu vou fazer isso, porque eu não tenho que ser você. Eu tenho que ter no regrets, eu tenho que ter no meu chest. Eu nunca esqueço o que é ser um dead. Been stabbed in the backbed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fly and die for the things you know you're love. Do what you think is right. And she likes to what you want. So fight and fly and die for the things you know you're love. We're going to go to the other cachoeiras to be able to see how they are all. And then we're going to go to each other a little bit to be able to take photos, make videos, because if not, we don't have time to do all of them. It's all. And now we're here, we're going to go to the Cachoeira do Y, the Garganta, and to the Cachoeira do Y, the Garganta, and to the Cachoeira do Pilon. We're going to do this trail to find these two cachoeiras. So, I've seen four cachoeiras in the sites that I found out to talk about the cachoeira. In fact, there are five, at least, that are cataloged here. There are two of the Pilon that we have used to go there, and the Cachoeira do Alto, and the Cachoeira do Alto, and the Cachoeira do Pilon. It's a trail, always very well-finalized, and it's it. We're here. About the Cachoeira of the Cachoeira of the Cachoeira, we've seen these two, look at the Cachoeira, look at the Cachoeira. We've seen the Cachoeira of the Cachoeira, and we're in the Cachoeira, and the Cachoeira of the Cachoeira. Nós vamos seguindo mesmo Uma a uma Pra poder ver um pouco E depois a gente escolhe uma pra poder ficar E muito legal as sinalizações aqui As trilhas muito bem Cuidadas Facilidade pra poder acessar As cachoeiras Quando obviamente você chega pra entrar Numa cachoeira Tem esses programas Barrancos e tal Você tem que se apoiar Mas perto de outras Frias que eu já fiz Essa até Um pouco mais fácil Porque parecem degraus E aí Você vai descendo Mas tem que ter cuidado, obviamente Chegamos em mais uma Não sei como vai sair o áudio Porque tem o barulho da cachoeira Mas espero que Esteja dando pra escutar Chegamos Na cachoeira Da garganta Changed all the squad Here to play And I've got something to say Yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods No, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I feel tall and every captain's face I won't stop till I hear him say De volta aqui a bifurcação Vamos à garganta e agora vamos pro Y E penúltima cachoeira do dia Alguns poucos trechos Com um pouco mais de dificuldade Mas assim, dificuldade por conta de não ter uma trilha fixa E ter muito barro Mas assim, super tranquilo Muito tranquilo mesmo Muito fácil de não se perder Chegamos Na cachoeira do Y Olha que legal I've been dreaming on in my head Like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card never change Play the game that we say I need a break Time to stay strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming Cachoeira do Y Ela faz uma divisão ali em cima Não sei se tá dando pra ver direito pela imagem Aqui tá um pouco claro Mas lá tem duas quedas que se juntam Formando um Y que desce E ali embaixo Meu namorado doidinho dançando E eu vou lá embaixo também Olha como é Descei isso tudo pra chegar até a pedra Lá vamos nós Espero que as imagens Têm vindo tão ruins Mas é difícil descer gravado Vai descer Apoiando pela pedra Difícil Muito pesadinho pra pisar em alguns lugares Então Chegando Molhar o pé normal A força da água E um Y se forma lá em cima Queda de um lado pro outro Formando um Y Senhorita Angélica Especialista em trilhas Que come em todo lugar e todo tempo Comparando as outras cachoeiras Que já fomos Qual é o nível de dificuldade dessa? E tem que cuidar zero pra chegar Zero né Zero Estrutura muito boa né Acesso tudo Muito fácil Muito tranquilo Plaquinhas A sinalização A sinalização Tem estrada Parece que dá até pra subir carro Então muito tranquilo Chegamos Seria a última cachoeira Cachoeira do Pilão E aí a gente tem que descer Aí ó Cachoeira Do Pilão Serra do Mirante Então a gente Vai pra cá Pra baixo E aí a gente Chega Agora que parece A cachoeira do Pilão Só que Que eu achei Ela bem Estranha Espero que não seja Essa que tenha Outra ali pra frente Mas Se for essa Tem que avisar Pra as pessoas Pra não vir Porque Não tem muito O que fazer Não é bonita Não tem uma queda legal É perto de uma rocha Podem ver aí Se for essa Mesma cachoeira do Pilão Não venham a última cachoeira Fala galera Então Se encerra por aqui O nosso passeio Essa última cachoeira Que a gente mostrou pra vocês A do Pilão Não venham Até o último nível Fiquem ali Nas últimas mesmo Não vale a pena Não vale a pena Cachoeira muito pequena Como vocês podem ver aí no vídeo E Não vale a pena Vir até aqui Encontramos até com o senhor Que chegou aqui Um pouco depois da gente E perguntou Ela é pequenininha Então eu nem vou Vou voltar daqui E essa é a realidade Não compensa Melhor perder tempo Nas outras Fizemos muito de vir Até aqui em cima Mas não compensa Fiquem nas quatro primeiras Certo? Então até uma próxima Beijo! A iluminação reflete Entendeu por isso Entendi Então vai lá Então vai! Então vai! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.